Vamos ser felizes, né, Lamonier? Hora do recado do Telesectador, 991-11-1443, ô Cátia, esposa do Marcão, reverendo Marco, tamo sempre ligado no BG, Nico, ela disse, um beijo pra ela. Boa tarde, meu amigo Nico, ah, que agente nossa, acabei de mandar um abraço pra essa moça, dona Cida. Boa tarde, meu amigo Nico, hoje é o aniversário da minha mãe, Cida, ela está na minha casa, pois a rua dela já tem água da enchente, aí tem que se precaver, né, dona Cida? Fez certinho, pôs a filha no mundo pra quê? Pra ajudar, e o genro que ela tem? É um genro que só compra carne nobre, de primeiro corte, que é o Neymar, não é o Neymar rico, não, meu, esse é rico, mas não é o Neymar craque, não, entendeu? É outro. Olha lá, ó, alegre o dia dela, pois ela é sua fã. E é mesmo, a dona Cida, conheço poucas pessoas que admiro o meu trabalho que nem a dona Cida. Isso é constantemente, uma pena, né, dona Cida, que a gente só se encontrava na casa da Geisla, e nunca mais a Geisla me chamou pra ir aí, né? Que triste. Mas vamos lá, Deus abençoe vocês. Geisla assinou, observação, Neymar vai ter que fazer uma picanha pra ela. Ah, pra ela ele vai fazer mesmo, a sogra? Ah, não sei o quê, comprei hoje, capaz do Neymar fechar uma oficina aqui de cá. Ele deve fechar a oficina hoje, quatro e meia, pra deixar tudo preparado pra sogra. Quando eu vou na casa dele, ele esquece que marcou comigo, a Geisla tem que falar, o Nico Mendes tá aqui. Falei, não, mas não é hoje não, marquei na outra sexta. Aí não tem jeito. Ô, dona Cida, beijo pra senhora, um beijo Geisla, meu amigo Neymar, essa é fera. Boa tarde, Nico, Deus te abençoe sempre, realmente você fica mais bonito de cabelo cortado. Ah, que conversa é essa? Meu cabelo tá sempre cortado. Isso é coisa daquele gabigol lá de cima, lá, ó. Hã? Falou que eu fiquei três dias sem cortar cabelo, corta cabelo toda terça, toda sexta, lá, Monique. É, que cabelo que aguente, senão, hein? Nem bolso, né? Hein? Alô, Zéinha, aí, ficou mais bonito de cabelo cortado? Mostra aí pro povo, lá, Monique, como é que ficou. Vocês gostam, né? Nico, você e sua equipe são nota mil! Vocês nos passam as informações de maneira agradável. Ah, tem que ser assim, né? E tem gente que não gosta não, viu, Mônica? Tem gente que queria que eu ficasse falando só bom dia, boa tarde, entrega o resultado e vai embora, tchau, é benção. Não é pra brincar, não é pra dançar, não é pra fazer nada. Esse mundo tá esquisito demais. Mas, pô, tanto que você gosta, né? Sou a Mônica do Novo Vila Bretas. Manda um abraço pras minhas irmãs, Márcia e Monique, e pra minha mãe, Dona Geralda. Alô, Dona Geralda, nós estamos juntos. Beijo pra você, meu chocolate ao leite. Viu? Se fosse um outro jornal, tinha que falar. Nem beijo podia mandar. Um abraço, senhor apresentador. Olha que trinta de protocolo. Aqui na audiência fala, beijo, meu chocolate ao leite. A outra falou que eu era café com leite, você viu? É chocolate ou é café, Alamonier? Chocolate é melhor? Eu sou o que o povo falou que eu sou? Falou, tá falado. Próxima. Boa tarde, Nico, sou o Neiriane de Mantena. Neiriane, salve engano, tá acompanhando lá na rede social, né? No meu Instagram. Coloca ele aí, Panterinha, de vez em quando. Mas eu estou passando férias em Jerucaldas com meus pais. Adoramos o seu programa, que é nota mil. Salve engano, Neiriane. Você me acompanha lá no Instagram, salve engano. Obrigado pela audiência e obrigado por mandar uma mensagem aqui, ó. Estamos juntos. Um beijo. Como é que é o nome dos seus pais? Beijo pra eles. Fala que pode marcar que eu vou ir comer pão com linguiça. É, linguiça boa na região lá. Pão com linguiça, suco de limão. E pra sobremesa, pode fazer um canje de cão, arroz doce. Eu corto na alta aí. Próxima. Ei, Nico, boa tarde. Estamos aqui. Eu, Ruth, de São Paulo, capital. Olha só. É, minha cunhada Elisaura, de Valadares, e a prima dela, Lorenza, de BH. Pronto. Juntou São Paulo, BH e Valadares. Ah, ficou internacional demais. Estamos te assistindo. Te adivinamos muito. Seu carisma, sua alegria e a sua dancinha. Você é mil parabéns. Você conhece o apresentador que dá uma rodada dessa lá, Monique? Ah, não tem não? Não, aqui, ó. Para certinho, ponto. Tamo junto. Um beijo, Ruth. Um beijo nessa menina de São Paulo aí, ó. Boa tarde, anjo. Você não gosta que a pessoa me chama de anjo mesmo, né, Lamonier? Eu sou anjo, sim. Só faço bondade, rapaz. Manda um abraço pra mim. Um abraço pra ela, um abraço. Lamonier não gosta que você me chame de anjo, não. Ele não acredita que eu sou anjo. Hoje é meu aniversário da minha irmã, Diné também. Laís de Nanuki. Que Deus te abençoe sempre. Você é nota mil. Você é especial. Nós te amamos muito. Um beijo pra você e pra sua irmã. A Laís e pra Diné. É aniversariante lá de Nanuki. É, recebam um beijo do anjo. É, ela falou que eu sou anjo, sou mesmo.